Olá! Você que curte o canal, deixe o seu like. Ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Olá, pessoal! Hoje nós vamos tocar o mesmo louvor de três maneiras diferentes. Então, vamos lá? O louvor que eu escolhi é um louvor que a gente já praticou aqui no canal. Então, eu vou tocar ele com os mesmos acordes, só que eu vou trocar aqui na mão direita. Os ritmos, ok? Então, vamos lá? Então, a primeira versão eu vou tocar com o ritmo de marcha. Então, vamos lá? Eu vou fazer a introdução e começar cantando o primeiro verso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrela pontilhado O teu poder mostrando a criação Então, além desse ritmo de marcha, eu posso fazer um ritmo que tem quatro movimentos. Desce o polegar, sobe o indicador, desce o indicador e sobe o indicador de novo. Então, pra tocar esse hino vai ficar desse jeitinho. Os acordes são os mesmos, a introdução é igualzinha. Sendo meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrela pontilhado O teu poder mostrando a criação O céu azul de estrela pontilhado O céu azul de estrela pontilhado E do ritmo também, com os quatro movimentos Eu posso tocar esse louvor também em dedilhado E pra tocar o dedilhado, eu vou fazer aquele dedilhado bem curtinho Pima! Polegar, indicador, o dedo médio e o dedo amelar aqui na primeira corda Cada um em uma corda Então, vou fazer a mesma coisa, a introdução E vou tocar do mesmo jeitinho, porque os acordes continuam os mesmos Só muda aqui, então, o jeito de tocar na mão direita Então, vamos lá! Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrela pontilhado O céu azul de estrela pontilhado O teu poder mostrando a criação Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Os outros versos ficam do mesmo jeito Então, o mesmo louvor a gente pode tocar de três maneiras diferentes Você pode começar com o dedilhado e no meio ali, no refrão, você pode colocar o ritmo Fica assim, ó Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrela pontilhado O céu azul de estrela pontilhado O teu poder mostrando a criação Muda o ritmo agora, então Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então, minha alma canta a ti, Senhor Grande és tu Grandioso és tu Tocando assim, então, fica bem mais interessante Você já vai aprendendo aí vários ritmos, dedilhado Você mesmo vai tocando no seu jeitinho aí Variando aqui na mão direita Agora eu vou tocar a música completa com a introdução E depois eu vou explicar passo a passo, ok? Então, acompanha aí Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrela pontilhado O céu azul de estrela pontilhado O teu poder mostrando a criação Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Quanto ao vagar Nas matas e florestas O passareto alegre eu sou cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo teu poder sem par Quando eu medito em teu amor tão grande Teu filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo o seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste então me transportar Adorarei Prostrado e para sempre Grandioso és tu Meu Deus, hei de cantar Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Para você tocar esse louvor, você vai precisar aprender três acordes O Lá maior, o Mi maior e o Ré maior Vamos lá então aprender cada um deles O Lá maior você vai fazer aqui na segunda casa do violão Então coloca aí o seu dedo 1 na quarta corda, segunda casa Dedo 2 logo embaixo dele na terceira E o dedo 3 aqui na segunda corda, na segunda casa Esse é o acorde então de Lá maior O acorde de Mi maior nós vamos fazer aqui Dedo 1, você conta uma, duas, três Coloca o seu dedo 1 aí na terceira corda, na primeira casa O dedo 2 vai lá em cima, na quinta corda, na segunda casa E logo embaixo dele você coloca o dedo 3 Na quarta corda, na segunda casa Então um dedo na primeira casa e dois dedinhos aí na segunda casa Esse acorde é o Mi maior Às vezes pode estar saindo um som um pouco diferente no seu violão É por causa da afinação Mais pra frente a gente vai aprender então a afinar, ok? Então vai fazendo aí, praticando o Lá maior e o Mi maior A troca deles Vamos aprender então o terceiro acorde O terceiro acorde é o acorde de Ré maior A gente vai usar aqui a segunda casa do violão e a terceira Então na segunda casa você conta uma, duas, três Coloca o seu dedo 1 aqui na terceira corda Depois você coloca o seu dedo 2 na primeira corda, na segunda casa E o dedo 3 você coloca aqui na terceira corda, na segunda casa Então esse acorde é o acorde de Ré maior Então agora vamos praticar esses três acordes O Lá maior O Mi maior E o Ré maior Pra gente poder aí tocar o nosso primeiro louvor Desce o polegar em todas as cordas E o dedo indicador vai descer só nas de baixo Então vai ficar o polegar E o indicador polegar E o indicador só nas de baixo Um e dois São dois movimentos bem simples Esse ritmo é o ritmo de marcha É o mais simples que tem no violão, ok? Então vamos lá? Vamos praticar com cada um dos três acordes que a gente aprendeu Coloca então o Lá maior E vamos tocar duas vezes Uma E duas Isso Aí você vai trocar o acorde para o Mi maior E vai fazer também duas vezes Vai lá? Agora você vai trocar aqui para o Ré maior E você vai tocar a partir aqui da quarta corda Duas vezes também esse ritmo Vamos mais uma vez Os três acordes Duas vezes cada um Bem devagar Muda o acorde para o Mi maior E agora coloca o Ré maior E faz bem devagar Isso A gente então praticou duas vezes Cada acorde A maior E o Ré maior Você poderia também praticar quatro vezes Não tem problema Uma Duas Duas Três E quatro Aí você muda para o Mi maior Faz quatro vezes também Um E dois E três E quatro Agora muda para o Ré maior E faz quatro vezes também A partir aqui da quarta corda com o polegar Dois Três E quatro Certo? Depois você pode fazer também três vezes cada um Dois Três Mi maior Um Dois Três Ré maior Um Dois E três Agora o desafio é fazer uma vez cada acorde Então eu vou fazer bem devagar Para você conseguir aí então tocar comigo Vai lá Coloca o Lá maior E faz uma vez Uma vez Agora o Mi maior E troca para o Ré No começo é um pouco difícil Porque você ainda não está trocando tão rápido os acordes Mas vai praticando que sai Então vamos lá Uma vez cada um Mi E o Ré Certo? Vai praticando Conforme você vai ficando mais grave Você pode Acelerando o ritmo Não tem problema No começo bem devagar Depois vai acelerando um pouquinho Certo? Então vamos lá Vamos aprender a música Esse louvor Ele possui vários versos E os acordes em cada verso se repetem Então se a gente treinar esse primeiro verso Todos os outros vão ser iguais Então eu vou fazer a introdução E passo a passo Bem devagar o primeiro verso Acompanha aí Então vamos lá Começar aqui com a introdução Coloca o Lá Maior Você vai fazer duas vezes o ritmo para o Lá Maior Vamos lá? Uma E duas Depois você vai trocar para o Mi Maior E fazer duas vezes também Uma E duas No finalzinho aqui da introdução com o Mi Maior Você começa a cantar Então eu vou repetir e entrar na música já cantando No Meu Deus você coloca o Lá Maior e continua cantando Meu Deus Quando eu maravilhado Muda para o Ré Maior Maravilhado Fico a pensar Muda para o Mi Maior e faz também o ritmo Pensar Nas obras de tuas mãos Volta para o Lá Maior Mãos O céu azul De estrelas Pontilhado É o Ré Maior Pontilhado O teu poder Muda para o Mi Maior Poder Mostrando a criação Então se você reparou Por exemplo É Senhor meu Deus O meu maravilhado Nesse Lá Maior Eu fiquei quantas vezes? Quantas vezes eu tive que tocar o ritmo? Duas vezes Senhor meu Deus Quando eu maravilhado E o maravilhado? Vamos ver? Maravilhado Fico a pensar Também duas vezes Então Para você praticar até mesmo sem cantar Você faz duas vezes o Lá Maior E duas vezes o Ré Maior Se alguém cantar para você Você já está prontinho para tocar Duas vezes o Lá Duas vezes o Ré Agora vamos ver Da parte do Fico a pensar Nas obras de tuas mãos Esse Mi Maior também é duas vezes Então Para no caso de praticar Você faz dois Lá Maior Ré Maior duas vezes E o Mi Maior duas vezes Certo? Antes de cair ali no Lá Maior Das obras de tuas mãos Ok? Esse das tuas mãos Vamos ver Quantas vezes dura esse Lá Maior Até chegar ali no pontilhado O Ré Maior Quer ver? Abra de tuas mãos O céu azul De estrelas Quantas vezes deu? Conta comigo aí Então Abra de tuas mãos O céu azul De estrelas Então você vai ficar nesse Lá Maior Quatro vezes Então ficou Dois Lá Maior Dois Ré Maior Dois Mi Maior E quatro Lá Maior Muito fácil praticar assim, né? Quer ver? Vamos tocar comigo? Eu toco aí duas vezes o Lá Duas vezes o Ré Duas vezes o Mi E duas vezes o Lá E quatro vezes o Lá Maior Vai lá! Ré duas vezes Mi Maior Duas vezes E quatro vezes o Lá Maior Muito fácil, né? Tocando então Duas vezes o Lá Duas vezes o Ré Duas vezes o Mi Maior E quatro vezes o Lá Maior Alguém pode cantar pra você E você só vai fazendo os acordes e o ritmo, ok? Fica essa parte então assim Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos Quatro vezes o Lá O céu azul De estrelas pontilhado Quanto será que vai tocar esse Ré Maior aí? Duas vezes pontilhado O teu poder Dois Mi Maior Dando aquele ação E assim por diante, ok? Então quando a gente Descobre aí Quantas vezes vai tocar Caca forte Fica bem mais fácil estudar Certo? Vamos tocar uma última vez Começando então pela introdução Vai lá? Faz aí comigo Duas vezes o Lá Maior Duas vezes o Mi Maior E entra na música Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado O teu poder Mostrando a criação Agora Chegou a parte do refrão Então a parte do refrão Começa ali com o Lá Maior Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Já tem que ir para o Mi Maior Grandioso és tu Grandioso és tu Vamos fazer de novo? Então coloca aí Lá Maior E depois dos versos seguintes Tudo igual Dois Lá Maior Dois Ré Maior Vai seguindo Igualzinho eu expliquei ali no começo Quando tem a introdução E o primeiro verso Ok? Então se você gostou aí Do seu primeiro voo Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E até a próxima Música 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 Música